Salve, salve galera! Eu sou o Gustavo, o Tecno da B. E nesse vídeo eu vou ensinar a forma correta de instalar e regular o retrovisor da sua scooter. Acompanhe um vídeo aí que você vai ver que é bem tranquilo. Alinhe na mesma altura a porca do retrovisor esquerdo e direito. Encaixe e gire o retrovisor sentido horário com cuidado para não espanar a rosca. Alinhe os dois retrovisores com a manopla. Para não perder o alinhamento do retrovisor com a manopla, segure em sua base com uma chave 14, aperte a porca até a base do retrovisor. E é isso aí galera! Acompanhe o canal que eu vou continuar respondendo suas dúvidas. Valeu! Tchau!